Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Helena e sejam bem-vindos ao Coreaníssima! Sempre tive muito interesse nesse diálogo entre o Brasil e a Coreia e recebi um convite para participar do projeto que achei muito legal, a Semana da Coreia. Acho que vocês também vão gostar. Durante uma semana, vamos dar dicas de coreano e fazer entrevista a brasileiros que estão aqui na Coreia e muito mais! E se inscrever aqui no link e quero ver muito vocês lá também! No vídeo de hoje, vou responder uma pergunta bem comum aqui no canal. É tipo, Helena, eu quero muito ir para a Coreia, mas o que posso fazer aí? Então gente, vamos lá! Número 1. Você pode passear na Coreia. Vocês brasileiros são muito bem-vindos na Coreia. Só com um passaporte, você pode passear 90 dias aqui. E diferente do Japão e da China, para viajar para a Coreia, vocês não precisam de visto. É bem mais fácil, principalmente quem mora fora de grandes capitais. Tem muitas coisas legais para fazer aqui, então é bom se planejar bem. O mais caro provavelmente será a passagem. Mas tem muitas várias promoções e procurando bem, dá para achar o que caiba no seu bolso. Há pouco tempo tive passagem do Brasil para cá. R$ 1.500. O turismo cresceu muito na Coreia e tem muitos albergues novos e baratos. E dá para almoçar com muito pouco também. Mas para quem quiser economizar ainda mais, é possível conseguir trabalhar o voluntário em albergues e até a fazenda. Nesse caso, você recebe a acomodação, alimentação e troca de ajuda nas tarefas de lugares. Eu, pessoalmente, acho muito legal estudar e ir para o interior. É uma oportunidade única de conhecer uma Coreia muito diferente da capital. Conhecer pessoas novas e ainda melhorar muito o seu coreano, que vai ser fundamental para viver bem por aqui. Número 2. Você pode estudar na Coreia. Gente, a Coreia é conhecidíssima pela educação e excelência. Tem muitas discussões sobre o tema, mas a verdade é que tem bastante coisa boa para aprender. Para quem ainda está na escola, existem intercâmbios por oponições como o Rotary. Você pode passear um ano estudando em uma escola coreana. E para quem já está na faculdade, muitas universidades brasileiras têm acordo com faculdades coreanas. E aí, você pode fazer intercâmbio aqui, gastando bem pouco. Ah, e quem quer passar uma temporada de verão ou inverno, pode fazer curso de férias ou curso de coreano em universidades ou centros de línguas. É uma ótima forma de dar um upgrade no currículo e aproveitar suas férias, seja do trabalho ou da faculdade. Agora, se você quer voltar para o Brasil com o canudo na mão de faculdade ou post, melhor ainda. No seu caso, é fundamental ter boas notas de inglês e falar pelo menos um pouco de coreano. Aqui até existem alguns cursos em inglês, sobretudo em administração e relações internacionais e mais engenharia. Mas a grande maioria é em coreano e você vai querer integrar com seus colegas que falam coreano. Agora, esse esforço tudo vale a pena. Aqui, sobram bolsas para cá. Tem muitas opções boas e só se preparar bem. Imagina, fazer faculdade ou mestrado fora quase de graça. Se você gosta de números, é apaixonado por tecnologia e está realmente disposto a aprender uma língua diferente, a Coreia é o seu lugar. Ou seja, qual por sua experiência, a Coreia vai ficar muito bem no seu currículo. Número 3. Você pode trabalhar na Coreia? Pois é, brasileiros estão se destacando em atlias como educação física, educação e culinaria. Os coreanos são fanáticos por jujitsu e muitas academias novas estão abrindo. Da mesma forma, o Brasil é referência de infantil. Não são jogadores, preparadores físicos, de goleiros, técnicos. Muitos profissionais atuam em clubes, escolas e universidades. Existem até bolsas de estudo se você for bom de bola. Então, se sua profissão é na área de esportes, você é certificado e tem boas experiências, certamente poderá encontrar uma boa oportunidade por aqui. Claro, se você é um pesquisador ou cientista, também tem muitas oportunidades. E se você é da área de educação, certamente poderá se beneficiar da febre dos coreanos por línguas estrangeiras. Cada vez mais gente estuda português, como eu. E pra quem já tem experiência e capital no Brasil, pode até mesmo abrir uma empresa aqui. Nesse caso, você poderá vir com todas as suas famílias, já que o governo coreano facilita bastante o processo. Os produtos saudáveis do Brasil, como açaí, castanha do Paraná e Guaraná, fazem o maior sucesso na Coreia. Seja na área da alimentação ou até produtos de beleza, o Brasil tem muitas riquezas naturais com o mercado aqui na Coreia. E se você tem uma startup, pode aproveitar o programa do governo coreano para explorar também o mercado asiático. A Coreia fica ao outro lado do mundo e ainda são poucos os brasileiros que vêm até aqui. Adoraria que mais gente conhecesse o meu país, a Coreia, e trouxesse um pouco da animação e felicidade que só vocês têm. Espero ter ajudado. Então um beijo para todo mundo e gente tchau. Tchau. Por... 1.500 reais. Ah, o número é difícil. Sim. 3.1 O que é isso?